A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. Não alimente o comércio irregular no interior do terminal. O que você faz? Atenção, senhores usuários. A faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o coletivo abrir as portas. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas plataformas. Colabore, ajudando a evitar acidentes. Atenção, senhores usuários. Atenção, senhores usuários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL